Olá pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês aqui para mais um vídeo. Eu quero fazer uma perguntinha muito simples para você. Você já usou a pimenta do reino? Com certeza você já usou a pimenta do reino em algum prato, em alguma preparação de algum prato, principalmente carne. O pessoal usa muito a pimenta do reino. Hoje eu quero falar não sobre a pimenta do reino como condimento em si, mas eu quero falar sobre o óleo essencial de pimenta do reino. Pois é, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre o óleo essencial de pimenta do reino. Mas é um dos melhores óleos essenciais para estimular o sistema digestivo. É isso mesmo, estimula o sistema digestivo, ajuda aí no seu apetite e ajuda também a promover o esvaziamento gástrico. Ajuda pessoal também que tem problema com prisão de ventre. É, você que fica muitos dias sem ir ao banheiro, o óleo essencial de pimenta do reino pode ajudar você no que diz respeito a isso que eu acabei de falar. Não somente isso, o óleo de pimenta do reino também estimula o sistema imunológico, ou seja, ajuda o seu sistema imunológico a trabalhar da maneira correta. Você sabe que os dias que a gente está passando, né, essa pandemia, muitas pessoas estão tendo um problema muito sério com o sistema imunológico. A maioria das pessoas que estão tendo problema sério com essas infecções no que diz respeito ao pulmão é porque o sistema imunológico está fora de controle. Ele está exageradamente trabalhando, produz aí uma nuvem, uma tempestade de citocinas inflamatórias e a pessoa acaba morrendo por causa disso, por causa da complicação exercida por um sistema imunológico que não está trabalhando adequadamente. O óleo essencial de pimenta do reino, ele ajuda o sistema imunológico a trabalhar de uma maneira eficaz. Assim como, por exemplo, o zinco e o selênio, que também são moduladores do sistema imunológico. Além disso, o óleo essencial de pimenta do reino, ele trabalha também no que diz respeito à má circulação. Pessoal que tem problema com varizes, pessoal que tem problema com veias doloridas, principalmente nas pernas, o óleo essencial de pimenta do reino, ele é interessante nessa parte. Outra coisa, sabe? As dores musculares e as contusões também são amenizadas se você aplicar o óleo essencial de pimenta do reino. Dores articulares, como artrose, artrite, reumatismo, também são amenizados com o uso do óleo essencial de pimenta do reino. Pois é, às vezes a gente vê aquela pimentinha, aquele granuladozinho bonitinho chamado pimenta do reino e a gente não dá a mínima para isso. Pois é, mas os poderes terapêuticos das plantas são muito grandes, inclusive plantas que você tem aí no seu quintal. Muitas delas são plantas que podem exercer poder terapêutico sobre você e você não sabe, você está, digamos que aí, boiando e às vezes você não dá a mínima para isso. Mas saiba de uma coisa, ao redor de você existem plantas, existem alimentos, existem óleos, existem gorduras, existem vitaminas e minerais que são excelentes para a sua saúde. Ou seja, faz com que a sua saúde melhore, protege você contra doenças, faz com que você não fique doente. A prevenção é muito melhor do que o tratamento. Eu falei sobre o óleo essencial de pimenta do reino. Existem muitos outros óleos essenciais que também são excelentes para você prevenir doenças e também para você tratar vários quadros patológicos. Como é que você vai obter todo esse conhecimento? Isso não é da noite para o dia. O certo é você fazer um curso, o certo é você estudar para você obter conhecimentos profundos. A Faculdade Indústria da Saúde Brasil está oferecendo a você o curso de Naturopatia. Esse curso tem uma carga horária de mais de 1.800 horas aulas com 2 anos de duração. Ou seja, você vai aprender conhecimentos incríveis que estavam escondidos, que você não sabia e que com certeza vão fazer a diferença na sua vida. Esse curso vai entregar a você um conhecimento muito profundo em mais de 20 terapias alternativas complementares que você vai poder usar em você, usar na sua família, nos seus parentes e fazer disso também uma profissão, porque a naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações, a profissão de naturopata. Você não vai estar fazendo nada fora da legislação. O que você precisa é conhecimento para você usar esse conhecimento com a profissão de naturopata. Conhecimentos esses que você vai adquirir em 2 anos de curso. As aulas são online, ao vivo você vai interagir com o seu professor na sala de aula virtual. E no final desse curso você vai receber o seu certificado de conclusão emitido por uma faculdade de nível superior, podendo atuar na área da saúde natural, ter quem sabe aí a sua clínica, atender os seus clientes pacientes, a sua loja de produtos naturais, ou quem sabe trabalhar em clínicas de terceiros, spas, resorts, instituições esportivas. Quem sabe você pode ser um conferencista, um coaching de saúde, um palestrante. São várias as opções que você tem se você concluir esse curso e obter o conhecimento que a Faculdade Indústria da Saúde Brasil tem para oferecer para você. Não perca tempo, faça já a sua matrícula e comece o quanto antes o curso de naturopatia e se torne um profissional da área da saúde natural que realmente tenha conhecimento para sua própria instrução e para instruir outras pessoas e fazer com que elas consigam desfrutar de uma saúde maravilhosa.